A gente vai falar do Tricolor. Domingo tem o primeiro clássico da Copa do Nordeste, Bahia Esporte, quase todos os ingressos esgotados. Agora é Copa do Nordeste. Após rodar o elenco nos dois últimos jogos do Campeonato Baiano contra o Bahia de Feira e o Barcelona de Ilhéus, o técnico Rogério Senne vai escalar o melhor Bahia possível contra o Esporte no próximo domingo na Arena Fontenova. Fonte nova que deve estar lotada, já que são esperadas mais de 45 mil pessoas. Por causa de uma punição sofrida na temporada passada, o time pernambucano não contará com sua torcida nos primeiros jogos da Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Diante disso, o Caldeirão será 100% Tricolor. O quarteto do meio formado por Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, só escalado na goleada diante do Jacobina por 5 a 0, deve voltar à cena. Na frente, o atacante Everaldo, autor de quatro gols na temporada, e o volante Tassiano disputam a vaga ao lado de Biel. Ô Caio, e nesse caso, dá pra dizer que o Bahia é favorito? E dá pra pensar e descontar aquela surra que o Bahia levou do Esporte ano passado? Veja, pra descontar a surra, aí é outra questão. Mas que o Bahia é favorito, é favorito sim, porque tem um time tecnicamente melhor. O Esporte esse ano trocou de treinador, né? É o Mariano Sosso, um treinador argentino, perdão. E tem o Gustavo Coutinho, inclusive acabou de acertar a contratação de Lucas Lima. O Luciano Castan, que também é zagueiro, né? Que disputou a Zé Roberto, né? Exatamente, o Zé Roberto. Então tem um time interessante, mas esse time ainda não tá coeso, esse time ainda não tá entrosado. O Bahia demonstrou muita capacidade técnica, vai jogar com a Fontenove alotada, vai ter os quatro jogadores que são os principais do elenco. Segura aí, Caio, pra gente botar logo aqui na tela. Por favor, a escalação do Bahia é pra você me dizer se é esse o Bahia aqui. Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Canu e Juba. Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, Everton Ribeiro, Biel e Everaldo. Deve ser esse o Bahia? Ah, deve ser esse o Bahia, principalmente porque você tem ali o Marcos Felipe, né? Uma figura interessante. Você tem o David Duarte e o Canu. Lembrando que o Cuesta ainda não pode jogar. É o zagueiro canhoto. O Rogério Ceni prefere um zagueiro canhoto do que um zagueiro destro. Então ele vai ter o Canu. Vai ter o Juba pelo lado esquerdo. O Bahia precisa se ligar nessa parte de marcação com o Juba. O Juba é muito bom quando ele ataca ali o espaço, quando ele é o jogador mais incisivo na frente. O Caio Alexandre, que tem feito bons jogos, tá encantando o torcedor tricolor. E o Jean Lucas, né? Dois jogadores de muita qualidade de passe no corredor central. Ele tem o Cauli e o Everton Ribeiro. Cauli e Biel estão devendo ainda. Exato, né? Cauli um pouco ansioso, né? Biel também ainda não começaram. Como terminaram o ano de 2023. Então você tem o Everton Ribeiro, né? Jogador cerebral. Você tem Biel e Everaldo. Então você tem ali dois jogadores, o 8 e o 10. Cauli e Everton Ribeiro se aproximando bastante ali na entrelinha pra castigar a linha defensiva do esporte. Então o Bahia tem totais condições de vencer a partida e estrear ganhando nesse grande clássico. Mas se for 6 a 0, eu não sei, Fábio. Tchau.